Desde que vi os teus olhos, tenho o meu fado marcado Meu fado são os teus olhos, teus olhos são o meu fado Teus olhos meninos são o meu fado, dentro de mim estão brincando Ser os meus olhos um pouco, vejo os teus olhos dançando Quis cantar ao teu olhar que me encantou, relaxei como nossa inspiração E o calor do olhar meu, que me prendeu e diz-lhe então O teu olhar e a razão que me faixou Todas as minhas canções, vêm no teu lugar Quando não olhas por mim, já eu não posso cantar Teus olhos são dois poemas de grande imaginação Foram eles que editaram, os versos desta canção Eu quis cantar ao teu olhar que me encantou Eu deixei como nossa inspiração E o calor do olhar meu, que me prendeu e me levou admitted cedo e diz-lhe então O teu olhar e a razão que me faixou O teu olhar e a razão que me faixou O teu olhar e a razão que é paixão.